Olá, como vai você? Que o Senhor possa estar abençoando você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está em Salmos 107, verso 43, um único versículo, para a gente meditar um pouco. Diz assim, reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Meu amado, deixa eu te lembrar uma coisa. Me parece que esse texto aqui está dando um alerta para a gente, que é sábio, ou precisamos ter sabedoria para identificar a bondade do Senhor. Naturalmente, claro que nós não vamos identificar, o homem natural não vai identificar, o homem espiritual identifica a bondade do Senhor. Esse cântico aqui, que o salmista expressa, é um louvor de adoração a Deus, pela bondade e a misericórdia do Senhor na vida dele. Consequentemente, nós podemos compartilhar disso agora, e dizer o seguinte, eu preciso refletir nisso, em que? Nessa bondade poderosa do nosso Deus. O salmista também, ele relata algumas lutas que foram passadas e que ainda podemos passar, mas que mesmo quando passamos por essas lutas, precisamos ter a sabedoria para identificar que temos um Senhor bondoso e que cuida de nós. Amém? Então, nesse salmo, apesar do louvor e da adoração que o salmista tem, a graça e a misericórdia do nosso Deus, ele também faz isso porque ele identifica que há lutas, que há provações que nós passamos. Mas nós nunca podemos esquecer que por trás de tudo isso, nós temos um Deus bondoso que estende a mão sobre nós. Amém? Que você viva debaixo das mãos do Senhor, que é bondoso, misericordioso e é um Deus de amor para comigo e para com você. Em nome de Jesus. Amém. Amém.